O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos homenageou as melhores práticas na promoção e fortalecimento dos direitos de crianças e adolescentes em todo o país. É o Prêmio Brasil Amigo da Criança. Os vencedores receberam medalhas e certificados de reconhecimento. 18 iniciativas foram premiadas em 7 categorias. Atuação em emergência humanitária e calamidades, prevenção e enfrentamento de todas as formas de violência, promoção dos direitos da criança e do adolescente, incidência política, controle social e participação em conselhos, crianças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, criança e adolescente com deficiência e fortalecimento das capacidades protetivas das famílias. Entre os premiados está a campanha A Fome Não Espera, que arrecada e entrega cerca de 150 cestas básicas por mês a pessoas em situação de vulnerabilidade no estado de São Paulo. Esse projeto tem muito a crescer, é uma ideia, é uma forma de se fazer política pública com as pessoas de bem e abranger o Brasil todo. É a nossa ideia. Outra iniciativa vencedora do prêmio Brasil Amigo da Criança arrecada celulares no município de São José do Cedro, em Santa Catarina. Os aparelhos usados são recuperados e entregues a alunos para que consigam dar continuidade aos estudos. A gente doava então para as diretoras das escolas, que elas então sabiam necessariamente quem precisava, quem tinha essa necessidade e não tinha as condições de comprar. No total, 76 iniciativas participaram da seleção do prêmio, que foi instituído por uma portaria. Obrigada por não terem desistido das crianças. Obrigada por estarem se entregando. Obrigada por estarem cuidando de crianças. E muitos de vocês sem nenhum reconhecimento e alguns até perseguidos. Até mesmo ignorados, perseguidos.